Olá pessoal meu nome é Wagner Oliveira hoje eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo no ano de 2021 e já quero convidar vocês todos para estarem aqui comigo novamente em 2022 o vídeo de hoje é bem simples eu vou transformar o número 1 do ano 2021 em um desenho também vou trazer aí as capas dos 50 vídeos que eu postei em 2021 e espero que em 2022 possam ser mais e mais vídeos é para que eu consiga também alcançar os meus objetivos com relação a horas e é isso aí vamos seguir em frente quero também desejar a todos vocês um ano de 2022 abençoado pelo nosso eterno Criador que seja um ano cheio de paz saúde alegria felicidade prosperidade com muito amor verdadeiro no coração é amar ao próximo como a si mesmo e amar ao eterno Criador acima de tudo e de todos mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo em 2021 e que 2022 seja cheio da xalão do nosso eterno Criador muito obrigado e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma